Música Quem diz que boneca de palo não tem coração Por que não viu marquês de rabicó chorar a paixão Quem diz que sábado não tem emoção Por que não viu esconde recriando a criação No mundo monteiro lobado A vida pode transceder O sonho parte do abstrato Mas a criança pode ver Besouro conta e dá risada O povo fala e faz piada Até a faca pode ler Quem diz que boneca de palo não tem coração Por que não viu marquês de rabicó chorar a paixão Quem diz que sábado não tem emoção Por que não viu esconde recriando a criação Quem nesse mundo não se entrega Jamais poderá ser feliz A alma velha descarrega A juventude faz surgir A juventude faz surgir E não ser ontem faz as contas A cuca acha que é amedrona Uma perna só polaça Quem diz que boneca de palo não tem coração Por que não viu marquês de rabicó chorar a paixão Quem diz que sábado não tem emoção Por que não viu esconde recriando a criação Quisera eu morrer criança Passar o tempo sem pensar Eternizar as coisas belas E ver somente pra sonhar Tia Anastácia, Narizinho Cê Pedrinho, Cê Vobendo Quem diz que boneca de palo não tem coração Por que não viu marquês de rabicó chorar a paixão Quem diz que sábado não tem emoção Por que não viu esconde recriando a criação Por que não viu marquês de rabicó chorar a paixão Por que não viu esconde recriando a criação Por que não viu esconde recriando a criação